Bill Kochevar é americano e há 10 anos ficou tetraplégico após um acidente de bicicleta. Graças a uma nova prótese neurológica, ele voltou a usar o braço e a mão direita para comer e beber. Foi impressionante porque pensei em mover meu braço e ele se mexeu. Podia movê-lo para dentro e para fora, para cima e para baixo. Genial! Sou o primeiro do mundo a fazer isso. A tecnologia desenvolvida em Cleveland, nos Estados Unidos, contorna a lesão da quarta vértebra cervical do paciente de 56 anos. Bill tem dois dispositivos sobre a cabeça. Há ainda 192 microeletrodos implantados cirurgicamente no cérebro, que enviam sinais a outros colocados no braço e no antebraço. Fomos capazes de captar sinais elétricos que representam o pensamento dele e utilizá-los para estimular o braço e a mão. Os cientistas dizem que para que a prótese seja usada no dia a dia, é necessário aumentar a potência dos implantes e eliminar os dispositivos exteriores. Apesar dos desafios, pacientes e médicos só festejam a conquista inédita da ciência.